Bruno Guerra, voltando ao vivo, direto lá da cidade de Maringá. Agora, onde você tá? Que a gente vai te buscar. Tá ao vivo, ó, conversando. A gente vai te buscar agora, vagabundo. Isso não é coisa que se faz, a gente vai te buscar, cara. Riva, é isso mesmo, ele tá ao vivo agora, conversando com o filho dele pelo WhatsApp. O filho dele está online, viu, e ele está recebendo as mensagens. Não, cara, tô indo te buscar. Onde você tá? Fala pra mim que a gente vai te buscar. Aí, pessoal, é... A gente vê aqui na tela, ó, que o filho dele realmente tá recebendo as mensagens, ele tá ouvindo as mensagens, tá online, não respondeu o pai até o momento, o pai dizendo que vai buscar ele onde ele estiver, que ele não perdoa o filho depois do que ele fez, viu, Riva? Com gosto da sua mulher. Isso não é coisa de fim não, velho. Fazer isso com a minha mulher. Tadinha, velho. Você tirou a vida da Neide, Renan. Você tá fudido, velho. Você vai ficar apodrecendo a cadeia, velho. Você consegue colocar o áudio dele de novo pra ver se a gente consegue? Consigo. Tá, pessoal, imagens ao vivo aqui direto do local do crime. Pra não ver o caralho, rapaz. Você vai pagar o que você chegou a minha mãe. Minha mãe Terezinha. Tentar colocar aqui, Riva. O que é que é o senhor? O 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 que é o senhor? É, o senhor? É, 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 é... Tá aí, pessoal, depois eu vou finalizar... Eu finalizo a minha live. Minha vózinha ficou jogando roupa dentro de casa aí, ó. Tirando ela. Minha vózinha, minha mãezinha idosa. Que se foda. Povinho, você, você, você vai levar um boi que eu não matei a Rafaela, velho. Vai também matar a Rafaela, vai matar por quê? Não é mesmo, tio? Olha aí. Matei, né? Matei com gosto. Matei, né? Toma. Dá uma facada, filho. Você acordar pra vida. Toma. Ótimo, vai. Aí, Riva, não sei se deu pra eu entender aí certinho o áudio. A gente vai pegar o áudio, ele deixou aqui pra gente. Já, já a gente encaminha também pra vocês. É um áudio pesado, né? Um áudio de um rapaz que havia acabado. Então, de matar essa mulher de 46 anos de idade, a gente segue por aqui. E qualquer informação, a gente retorna contigo. É, deu pra entender que ele fala, matei mesmo, matei com gosto. E a motivação, ao que dar a entender, foi essa confusão inicial com a avó desse réu confesso. Ele confessa, né? Ele confessou que matou a mulher. Pode ter sido essa confusão de nora com sogra que o neto age. O enteado que acaba matando a namorada do próprio pai. A motivação pode ter sido exatamente essa, né? Tira sarro da minha avózinha, ele fala isso, né? Zoar a minha avózinha, uma coisa assim. Isso dá pra entender, depois confessa que acabou matando. Claro, gente, saíram alguns palavrões. É normal. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Em especial, o pai do acusado, o namorado da vítima da mulher, que acabou sendo morta nessa madrugada a golpes de faca pelo próprio enteado. Brunão, você tem a prioridade, claro. Pode voltar a qualquer momento, trazer informação pra gente de mais um crime contra a mulher aqui no estado do Paraná. Obrigado pelas suas informações. Até agora, Bruno Guedes. Bom, o pai já avisou que vai com a polícia atrás. O Renan é o nome desse suspeito, né? Desse homem confessou. Ele fala ali, né? O pai fala, inclusive, o nome desse rapaz que confessa que agiu mesmo. E numa tranquilidade, né? Sabe, o que me assusta é isso, né? Tira a vida, fala, conta como se fosse algo normal. Sabe aquele negócio? Eu fui ali e peguei o ônibus. Não parece isso pra você? Eu fui ali na padaria comprar pão. É normal. Fala com vontade, fala com orgulho do que fez. É uma barbaridade. Aí eu me pergunto. Pessoa assim, quando vai pra cadeia? Metade agora o tempo, no mínimo metade de prisão. Vai pegar 20 anos. Vai lá, 20, 20. Vamos por o máximo, 40 anos. Não vai pegar. Em 20 anos sair da cadeia. Merece sair em 20 anos? É alguém que vai se recuperar? Fica a pergunta, né?